Cante junto comigo essa aqui. Ele amava seu jeito simples de conversar, tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus e Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador. Que tinha tanto amor. Imaginando Jesus. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu. Naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar, histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar, enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus e Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador. Em plena rua, naquele chão. Naquele poço, em casa de Simão. Naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz e uma esperança. Seu jeito puro, de perdoar, fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus e Nazaré, sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia, qual foi o mal e o crime que ele fez. Quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar. Mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus e Nazaré. E no meio de ladrões, puseram sua cruz. Mas o mundo ainda não ama esse Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou. Após três dias, a vida ele voltou. Ressuscitado, não morre mais. Está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. E hoje vive em cada lar. E onde se encontrar um coração fraterno. Proclamamos que Jesus e Nazaré, glorioso e triunfante Deus conosco está. Ele é o Cristo, é a razão da nossa fé. E um dia voltará.